rapaziada se inscreve lá no canal do X Racing Racing vídeos esse é o canal aí do vídeo aí que nós vamos ver agora insano pá espero que eu não tome strike aí ó ele aqui ó meu amigo eu te peço coisa mais fácil do mundo eu tô mais traquei o cara bom para tomar está aqui eu aviso o vídeo a seguir é de cunho educativo e foi feito para documentar os fatores de risco no trânsito não incentivamos as ações contidas nessas aplicação e de as leis de trânsito todos os vídeos foram utilizados com previa autorização dos canais originais e os respectivos créditos estão na descrição do vídeo deus só pistola do cara a ponta da pistola bota a mão na cabeça vai os caras ficam tensos lá para frente e tem passagem pela polícia eu não tava pensando o cara pega os caras seta do seu carro tem arma droga dinheiro tá lá tá lá é bom trocar ideia vamos trocar ideia de homem porque senão pode evoluir para vocês né mano agora vai nem mais zero quatro tá mais um amigo geral nesse veículo aí geral tô com você para desmontar até ele para desmontar guarda o celular guarda o celular desculpa aí obrigado é melhor falar a verdade ele dispensou aqui já né ó tá tudo quase que geral viu caraca o barco geral no carro e naquela naquela lua a avenida a avenida sebastião correia gira abaixo da estatélite ele tentou despediçar todo dia a droga aí ó e é hora que o cara treme se tiver devendo se não tiver tá de boa ó ó ó ó ó tá escrito ônibus ali para no lugar de ônibus aí O que você me viste do cliente da sua moto ali que vai virar rápido, tá? O cliente da sua moto vai virar rápido e aí você está? Ok. Olha isso aí, chinelo! Parou de chinelo também Tá doido? Olho biônico Olha eu olhando pro lado, rapaziada Hummm, deu ruim Esse cara é rápido, esse cara só fica procurando Joga, joga na rádio Cara, não sei O que é o surfeio em sentido arautária? 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 Hummm A motospetra sem placa, não sei A motospetra sem camiseta, motospetra coronilha Ele curou o plano, foi reto Foi reto, foi reto Foi reto, foi reto O que que tá doido? O que que tá no chão? Está noito, o que que tá doido? Cara tá nervoso Como é o que tu tá correndo reformulo? Por que você tá correndo vamos? Que que você tá correndo vai pra perna? Quasei é quente? Seja não, é pra não conta Mas não sei o que deu Segurou ela onde? Segurou ela onde, irmão? Vem levanta irmão e corre cara mesmo tá errado cara vai dar ruim do mesmo jeito a boa beleza perdeu perdão fugir é pior não vou pegar certo de quem por quanto por quanto então então beleza o que você vai comprar o moto por 200 200 conta baseado 200 e como é que é que dá 200 conto na moto rapaziada só puxando que vai dar alerta o o o o o o o que o 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 Dinibus vamos de prender um tem uma coisa para mim o moto roubada o senhor mora noite que mora na rua de cima acabamos de prender um aí o Eu vi a moto ali em cima cara, agora é pouco, 11h47 Posso dar uma manhada nela? O senhor lembra a placa? Deixa eu pegar o meu celular Arrancou a revenda aqui Agora arrancou o fio aqui Ele caiu aqui, viu que a gente pegou O dono da moto é isso? Ele tirou os retrovisores doido Faz tempo que levaram? Amassado aqui, esse amassado aqui, fulgulou Agora é de madrugada Tem, está lá em casa Mas está estourado o miodo Estouraram o miodo Foi hoje então, fulgulou? É hora de madrugada O que apareceu lá era duas horas Hummm Olha o ninho Este motoque estava participando do passeio Com um grande grupo de motos Na zona norte do Rio de Janeiro Tem que ser do Rio de Janeiro Mano, vou parar de gravar aqui Se eu vou ficar aqui 20 minutos e na van Porque 20 minutos não vão parar de descer a moto Os caras marcaram, hein? Pega Siga o Zé Daqui a pouco começo Daqui a pouco começo É isso, é o outro Tem que ter um doente O destaque, o destaque não Quer aparecer para as novinhas Para poder Hummm Tá pega, menor Nossa, os caras devem ter ficado brabos Caraca, rapaziada Vai ficar com a viseira aberta? Hoje o Zé está alombrado Hoje o Zé está sinistro Hoje o Zé está GTA de verdade Zé e nós está sinistro E já está vindo a polícia mais lá atrás Já estou vendo a sirene piscando lá atrás Caraca, mano, Zé e nós está sinistro Não sai fora não Não sai fora não para ver Duas viaturas lá atrás Vindo voado, filho Duas viaturas, mano Vou parar no posto aqui Vou parar no posto aqui, filho Vou parar no posto aqui, deixa aí, deixa aí, filho Deixa aí, mano Deixa aí, deixa aí Ah, o fusel ponta lá Olha lá, olha lá Mas ele não está sinistro Olha lá, mano Ih, mano, é ferrou Ih, mano, é ferrou Por que você saiu do posto, animal? Caraca, estou esticando Cara, se correr é pior, cara Se correr é pior Eu não sei se ele conseguir entrar lá no meio Eu não sei se ele desmotoca, né Caraca, mano Eita, p***, quero tiro Mentira Eita, p***, pegando bala Eita, p***, pegando bala Eita, p***, mano Zé e nós está maluco Mano, estou aqui na frente, hein É GTA mesmo Não vou ficar lá atrás Porque vocês viram que lá atrás A parada está doida Eu não sou maluco Os caras estão para desenrolo Os caras estão chegando Entendeu? É, isso é a polícia Hum, olha ali, ó O cara Vai, parceiro Vai, parceiro Desculpa aí Olha a curva sinistra, rapaziada Olha a curva sinistra, rapaziada Vai derrubar mulé É, olha aí, agora eu... Vai dar o... Daí Não sei Ah, se mexica Não sei Não sei Chubu! Agora fica chorando, Fih. Eu sentaria a bala, Fih. Aquelas frigelos de morango. Tem de morango. Rapaziada, os caras não tem nada, não deve nada. Depois é liberado. Mas por que que foge, rapaziada? Os caras sabem que vai dar ruim. O outro entrou no arroz sem sair, Chubu. Você tá errado, certo? Para! A miséria da sua moto. Encosta aí, ó. Ó. Tá vendo? Olha só. Encosta aí. O maluco olhou e foi embora. Aí agora vai dar fuga. Tem que parar na frente da moto também, né? Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Encosta a moto! Encosta a moto! Cê tá maluco, rapaz? Cê tá maluco? Cê tá pensando o que, rapaz? Coloca a mão aqui. Cê tá maluco, correndo da polícia, rapaz? Eu não vi, não. Não viu como? Eu não vi, não. Eu não vi, não. Dá um tapão assim na pedoria. Ele te ligou a sirene, rapaz? Pediu pra você parar a moto. Tem alguma coisa de errado aqui? Cê tá correndo o porquê da polícia? Quando pega, vira... O que que tem aqui dentro? Vira um cachorrinho. O que? Cê tá lá do lado dele. Chavador? O que que é de chavador? Você que tava no carona. Cê viu a gente? Eu vi, eu falei com ele. Aí foi a hora que ele parou. Desde o sinal, cês viram a gente? Tira. Não, rapaz, na hora que eu olhei pra trás, que eu vi a arma apontar, não sei quem foi. Não sei se o... Não sei se o confuso dos dois. Eu falei, rapaz, os caras... Para. Aí ele parou. Olha aí. Só? A moto é roubada? Por isso que foge. O cara fica... Não sei lá quem viu com carona. Você não tinha visto. Mas ele te deu o recado que ele falou. Aham. E nem assim não pararam. Por quê? Por causa da polícia? Se fosse bandido, eu concordaria com você. Tem um bandido atrás da gente. Mas era a polícia? Aí você correu mais um pouco. Não, eu já tava correndo. Já... Já tava correndo. E eu... Aí depois eu fiz, eu olhei, não, foi parar. E ele na esquina aí, na hora que você já me carrega pra trás, aí ele tá do lado. Mais forte. Foi errado. Foi ou não foi? Papo de homem. Papo na moral. Isso aí. Aqui é o serviço nosso. Encontramos uma parada errada. Desde o momento que você não parou, a hora é legal nossa. Com o giro ligado, meu e do colega. E ele dando a hora de parar, vocês não pararam. Vinha com cedo. Você com o triturador e com cedo. A gente vai chamar uma viatura de quatro rodas. Vamos conduzir vocês dois pra delegacia. Pra gente apresentar a vocês o fato ocorrido e o material apreendido. Vamos lá chegando. Tá aqui perto já. Aí, cara. Deu bom. Aí, ó. Parou. Bonitinho, insano. Vai chegar em casa, vai assistir Netflix. Né? Vai pegar... Um pouco atrásinho aqui, né? Aí, sei que tá... Os caras ficam apontados, ó. Dá medo, filho. Oi? Vai com os caras dispara sem querer, filho. Pode colocar pra você dele? Ah, o moleque tá revistando ali o cara, filho. Ah, o moleque tá revistando ali o cara, filho. Não, se vai me pôr. Não, se vai me pôr. Não, se vai me pôr. Pai besta. Sabia? eles não podem pedir para parar de gravar de consumo como dizemos editado também dois carros o marido lacrado com visitado antes de enquadrar 10 a sua polícia que eu estou bonita né por essa gente boa com a gente a gente na educação por sentimento padrão averiguar tudo certinho também não parou de boa tranquilão insano oi tá bom agora mesmo se tiver errado o cara dá um jeito lá mas aí o maior caso maluco parou também como é que ele vai correr com é oi 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 caramba tava de é só tá vendo aqui mãe o forte legal de armas e coloca para essa situação da bota não adianta dar errado não adianta um dia vai dar ruim um dia você vai se pegar um instrumento de carro a mais que não sei é isso aí mesmo é isso aí tem inimigo bó, é o teu inimigo é os caras que matam meu irmão e vai me matar também, eu não posso andar desarmadão o teu irmão é bó? é, eu matava meu irmão e... minha mãe oi? a tua mãe? liga em, liga lá para não ligar cê seu neto tá aqui? vai responder alguma coisa aí ó só um porte acertação acertação entendeu? insano maravilhoso gostoso ah você ganha dinheiro? não rapaziada vou ficando por aqui, tamo junto é nóis matóis matóis cadul estarei s Tchau.